We are the lost, are the heroes, and the thieves are left to trust. Como ganhar milhões no GTA V Online Solo? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área trazendo para vocês um método fácil, fácil, funcionando. Aproveite para você conseguir milhões e ficar rico no GTA V Online logo no primeiro dia. Então, já quero pedir para vocês logo no início daquela força no canal, com seu like nesse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí. Ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos. Não perde nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, Senhorita Becker, vocês viram que ela acabou de me ligar aqui. Eu vou falar tanto da Senhorita Becker como das missões do cassino no GTA V Online, do modo História do Cassino, aonde você pode ganhar muito dinheiro, muito RP e ainda ganhar um carro super raro. Paragon R Blindado, que você só encontra ele aqui no casino, ganhando ele no cassino. Quero aproveitar ainda também lembrar, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas ele é válido para sempre. Porém, essa semana a Rockstar está dando duplo dinheiro, duplo RP nas missões. Tanto da Senhorita Becker, se você ligar para a Senhorita Becker como contato e solicitar algum serviço, são trabalhos da Senhorita Becker, está pagando duplo dinheiro, duplo RP. E as missões do cassino que você vai fazer indo no acionador, que eu vou mostrar para vocês já já, também estão dando duplo dinheiro, duplo RP. Pessoal, muito importante, essa semana na atualização do GTA Online, a Rockstar também lançou, trouxe de volta o Vincent, isso mesmo. Ao você entrar no jogo, aproximadamente alguns minutinhos no jogo, o Vincent vai te ligar, ele era aqui do cassino, segurança, só que agora ele é policial, e ele vai te ligar para falar sobre um novo golpe, que está para chegar no GTA Online nos próximos dias. Olha aqui demais, hein? Pessoal, dentro do cassino, você vai encontrar a sala da Senhorita Becker. Está vendo aqui no menuzinho que aparece aqui para mim, do lado direito? Você vai no mapa e vai aparecer, você tem que ir até lá, que é a sala da Senhorita Becker. Ali, na porta da sala da Senhorita Becker, vai ter um acionador, e a partir desse momento você vai conseguir fazer as missões do modo história do cassino. São missões diferentes dos serviços da Senhorita Becker, que é aquele que você liga para ela, ok? Essas missões aqui, para você ter acesso tanto à Senhorita Becker, você precisa ter a Penthouse. Essa semana a Rockstar está dando desconto de 30% para você fazer aqui na loja do cassino, para você conseguir os enfeites, decorações da Penthouse. Outra coisa, eu trouxe para vocês, há alguns anos atrás, justamente um guia mostrando cada missão e dando dicas importantes para cada missão do modo história do cassino. Então, eu vou passar para vocês aí, porque vale muito a pena. E no final, você vai ganhar um carro. Eu vou explicar tudo direitinho como é que você vai fazer também para ganhar esse carro raro. Vai no acionador aqui, coloca a seta para a direita. Vocês vão ver aqui que, nesse momento, eu estou ganhando 4X, porque o pessoal que tem o GTA Plus ganha 4 vezes mais. Porém, o pessoal que não tem o GTA Plus, que é um plano de assinatura de alguns benefícios que tem no jogo para a nova geração, é duplo dinheiro, dupla RP. Então, eu vou mostrar ganhando duplo dinheiro, dupla RP. Apesar que os valores durante as missões não estavam em dobro, mas eu explico lá no final. Bora começar falando como é que você vai fazer para ganhar o carro. Como é que você vai fazer para ganhar o carro raro, que é um carro blindado. Você vai ganhar depois que você concluir todos os trabalhos aqui do cassino. Se você nunca fez um trabalho do cassino, você tem que fazer exatamente na sequência que eu vou falar para vocês, do vídeo antigo que eu gravei também, que eu vou mostrar para vocês aí. Pessoal, mais uma explicação. O dinheiro extra, fora o duplo dinheiro, dupla RP, que é muito bom para fazer agora, mas você pode fazer também, se você assistir esse vídeo no futuro, não estiver dando duplo dinheiro, dupla RP, o dinheiro extra você também vai ganhar se você for fazer pela primeira vez. Vou mostrar para vocês aí. Você vai aqui em estatística. Em estatística, você vai até prêmios. E aqui em prêmios, você vai encontrar do cassino. Cassino e resort da Yamon. Tem aqui, eu tenho um que está concluído, os outros não. Para concluir esse primeiro prêmio aqui, que é a primeira missão, cadê o Shang? Quando você faz pela primeira vez, você vai ganhar mais 50 mil. A próxima missão, mais 50 mil. A próxima, mais 50 mil. A próxima, mais 50 mil. E assim por diante. Cada missão, mais 50 mil. Além do dinheiro que você vai ganhar, mais 50 mil. Então, aqui você já vai ganhar 100 mil, pedindo a conta. Depois, você vai ganhar aqui, completando todas as missões do modo história do cassino, em ordem, mais 500 mil. Então, com mais 50 aqui, sorte grande, 900. Depois, aqui, mais 100 mil, 1 milhão. Depois, aqui, 1 milhão e 100. Depois, aqui, 10 mil. E aqui, o carro. E aqui, o carro. Então, 1 milhão e 100, mais 1 milhão. Eu falei 1 milhão e meio, 1 milhão e 100 de bônus extra. Beleza? Então, agora, presta atenção nas dicas. Importante. Quando você for fazer pela primeira vez, não vai aparecer no menuzinho de missões da Rockstar, missões do cassino. Você vai precisar ir na senhorita Becker, no acionador que fica dentro do cassino. Até o escritório dela, vai ter um acionador. E, a partir dali, você vai iniciar a primeira missão. Depois, vai na segunda, terceira, assim por diante. Depois que você completar todas as missões, aí sim, vai aparecer no serviço, jogar serviços criados pela Rockstar, missões, missões do cassino. Combinado? Você pode fazer com um amigo ou mais amigos. O importante é você fazer com o mesmo amigo que seja do seu comando. No meu caso aqui, meu amigo Vitor, ele não estava no mesmo comando que eu. Então, vou deixar de ganhar 100 mil. Vagavundo! Mas, depois, eu repito as missões novamente, fazendo com o membro do comando. Outra coisa, o jogador que faz com você o serviço, ele também vai ganhar. Pela primeira vez, ele vai ganhar os 50 mil. Também tem um prêmio de 100 mil que eu não falei, que é um prêmio se você fizer uma missão qualquer sem morrer. Ganha mais 100 mil. Ou seja, dá para ganhar muito dinheiro. Primeira missão concluída, ganhamos 50 mil de prêmio liberado, mais RP. Você ganha um prêmio e mais 800 de RP. O prêmio é o dinheiro. Segunda missão, dia de limpeza. É a missão que você tem que resgatar, recuperar o carro do cassino. O primeiro carro do cassino era o Trax. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na ativação do canal. Muito obrigado mesmo. Então, não perca tempo. Vai fazer os serviços do cassino. Lembrando que o amigo que está fazendo com você também ganha o prêmio. A terceira missão, apenas negócios. Essa daqui você tem que resgatar um juiz e depois ir até o clube de golfe. Reparem só. Completou a missão. Ganha o dinheiro da missão. Normalmente, 13 mil a 16 mil, mais ou menos. Eu vou passar isso aqui para vocês, para vocês terem uma noção. 16.250 de finalização é o que você ganha. Mais 3.300 de RP. Mais o dinheiro do prêmio. 50 mil por ter feito a missão pela primeira vez. Mais RP de prêmio. E se ninguém morreu, mais um prêmio de 100 mil. Quarta missão. Jogada explosiva. É uma missão que você tem que destruir caminhões tanque. Detalhe importante, pessoal. Como o objetivo é você ganhar 50 mil, 100 mil, ganhar os prêmios. Deixe nas configurações do serviço fácil. Não precisa ser dificuldade difícil. Quinta missão. Retaliação texana. Lembrando que você tem que fazer todas nesta ordem. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Vai na descrição do vídeo. Clica no link do Discord. Lá tem a aba Comandos. O único comando restrito é o HuntersClanClube, que faz parte dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube ainda hoje? Clique no botão embaixo desse vídeo Seja Membro para ver todos os benefícios e as condições. Ou no link Seja Membro que está na descrição desse vídeo. Sexta e última missão. Pedindo a conta. Olha que fácil, pessoal. Realmente, é muito legal, muito divertido. Você pode fazer com um amigo, dois amigos. Até quatro amigos no total, né? Você mais três. Você tem que ir até o rancho. Depois, eliminar os seguranças. Em seguida, eliminar o reforço. E depois, destruir os helicópteros. São vários helicópteros. Esse menacer, você pega ali mesmo, onde nós estávamos no rancho. Destruir os helicópteros. Retorne ao cassino. E pronto, pessoal. Por isso que eu digo, método fácil, fácil, honesto, funcionando. Aproveita. E aproveita o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Vejam aí, câmera lenta, os prêmios finais. Eu ganhei 100 mil, 500 mil, mais 100 mil. Total, 700 mil. Fiz os seis serviços, as seis missões, em ordem na sequência. Top, né? Eu ganhei, então, um total mais de um milhão. Agora, é só aguardar a senhorita Becker mandar uma mensagem com um prêmio surpresa. Esse prêmio é o Paragon Blindado. Um carro raro que não dá para comprar no jogo. Recebi a mensagem. Bora lá coletar o prêmio. Conforme vocês conseguiram ver, nesse vídeo, quando eu gravei ele, não estava dando duplo dinheiro, dupla RP. Mas, mesmo assim, eu ganhei os prêmios e ganhei o carro blindado exclusivo que você não encontra em nenhuma loja para comprar. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.